Eu Eu Até Tu Mas que coisa é E Em um momento Não sei mais tu Mas como é Se ainda é aqui Mas que coisa é 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 Eu não te perdo Você está aqui com você Nós Mas eu 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 E quando vuoi, sai far morire la minha mente É um vuoto e pago senso que Mas eu ainda te não gostaria Não gostaria É um doce suono que eu, de te Uh, que te ne vai Nós aqui distantes da um ponto blu Que luce é, só para nós Mas que coisa é, mas que eu não tenho Não tenho as minhas tere ilusões Que voam em fretta Comunque vada, comunque seja Eu não te perdo Sei aqui com mim Eu com você Eu não te perdo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL